Oi gente, eu me chamo Marina e eu sou criadora de conteúdo no Comunicação na Moda e eu criei esse canal para a gente poder falar mais sobre moda e compartilhar meus estudos tanto relacionado ao mercado da moda como também ao mundo acadêmico que é atualmente o mundo que eu faço parte hoje. E como primeiro vídeo do YouTube, eu resolvi trazer um pouco sobre o que você precisa fazer para começar a estudar moda. E eu separei alguns pontos aqui que eu quero conversar um pouco mais. O primeiro ponto que a gente vai falar é você entender um pouco mais sobre a história da moda. Você entender a história da moda é um grande passo para você que quer começar a estudar moda. Existem alguns livros e também alguns sites que eu vou deixar aqui no box de informações que falam sobre a história da moda, contextualizam durante os séculos o que aconteceu e tudo que estava envolvido ali além da edumentária, né? Porque tudo que acontece, que eu já vou entrar no segundo ponto, mas tudo que acontece nos âmbitos da cultura, da política, da sociedade, influencia na moda. Então, entender a história da moda já é um primeiro passo para você que quer começar a entrar mais nesse intuito. Para você que quer entender um pouco mais sobre moda é você estudar a relação da moda com as outras áreas. A moda é um campo muito interdisciplinar, ela tem muita relação com diversas áreas, como eu falei um pouco, né? Que tudo que acontece na cultura, na sociedade, na política, na economia vai impactar de alguma forma na moda. Então, entender essas relações, pesquisar um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo e como isso vem influenciando na moda também é um ponto importante para você que quer entrar mais nesse universo da moda. E um terceiro ponto importante também para entender mais sobre a moda, né? Começar a estudar mais sobre a moda é pesquisar sobre esses portais de prospecção de tendências, sobre os desfiles, também é importante ver isso. Como, por exemplo, a gente tem portais como a WGSN, eu vou deixar linkado aqui embaixo, e outros portais também, como, por exemplo, a Ausifashion, que eles trabalham em prospectar tendências, em entender o comportamento do consumidor. Então, são portais que eles têm diversas informações sobre moda, sobre comportamento, sobre quais serão as tendências. Tem até um documento que eu vou deixar linkado aqui também, que fala sobre o consumidor do futuro de 2022. Então, pesquisar sobre esses portais e entender esse comportamento do consumidor também vai te ajudar a entrar nesse universo da moda e a entender um pouco mais como tudo isso funciona. e também assistir nos desfiles, os desfiles que acontecem nas principais capitais da moda. E também não se prender somente a isso, ver essas transformações, entender como tudo está se transformando. Principalmente agora, em 2020, que a gente teve a aceleração de vários processos e a mudança de vários processos, dos eventos de moda, por exemplo, que antes eram presenciais e no ano de 2020 eles tiveram que ser de forma digital. Então, essas transformações também vão impactar na moda. Então, entender esses desfiles, como acontecem as semanas de moda, como funcionam e como elas têm mudado também, porque todo o sistema da moda está em constante mudança e transformação, também é uma dica importante. E um último ponto que eu destaquei aqui também, nesse tema de como começar a estudar moda, é entender também a importância do desenho e da modelagem e da costura. Apesar desse não ser totalmente o foco da gente que estuda moda, estuda design de moda, é muito importante que a gente aprenda esses temas. Porque no desenho, para a gente poder representar uma roupa, representar quem quer se direcionar na área da criação, é importante que você tenha essa noção da costura e a noção da modelagem, porque isso vai interferir no seu desenho, fazer com que esse desenho seja viável. Que a gente não pode pensar só na criação ali, na beleza da criação, mas também na viabilidade dela. Então, entender de modelagem, para você entender como são os fechamentos das roupas, como é a modelagem feita no corpo, como é a costura, né? Esse processo de montagem, ter essas noções vai te ajudar muito, por mais que você não queira atuar na área da modelagem, por exemplo, mas vai te ajudar na hora da criação, na hora que você está pensando uma coleção para criar uma peça. E, além disso, por mais que existam também muitas áreas dentro da moda, além da criação, como a comunicação, o jornalismo de moda, como a área acadêmica, da pesquisa de moda, é importante que entender todos esses processos, por a moda ser um campo tão interdisciplinar, e cada processo ali no ciclo da moda, ser importante. Então, foram essas dicas que eu trouxe hoje. Se vocês quiserem, me acompanhem lá no Instagram também, que eu estou trazendo diversos temas sobre moda, sobre o mercado, sobre a academia, porque eu estou atualmente fazendo mestrado em comunicação, e a minha pesquisa é direcionada na moda. Então, é isso. Se inscreva no canal, aqui vai ter vídeo uma vez por semana, e pode deixar aqui também nos comentários quais outros temas que vocês gostariam que eu trouxesse por aqui. Tchau. Tchau.